Olá, manobras difíceis com caminhões e carretas são comuns na internet, mas esta é sem dúvida uma das mais complicadas já vistas. Confira no vídeo as dificuldades encontradas e a qualidade do motorista. A qualidade do motorista é a qualidade do motorista. A qualidade do motorista é a qualidade do motorista. Show um. Show. Show um. Show um. Show. Show. oim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.